Mas deixa eu fazer uma pergunta também, vocês me fizeram algumas. Qual foi a última vez que vocês pintaram uma arte? Pegou uma tela, uma parede, alguma coisa assim, uma tinta, foi fazer uma pintura? Eu não tive nem a primeira. Não, não foi. Não, faz, cara, primeira série. Faz pouco tempo. Primeira série, meu. Faz agora, 20 anos. É, inclusive ele ficou 4 anos lá na primeira série. Eu bombei a primeira série. Nossa. É mesmo? Também. Agora, isso aqui você não bombou, não. Olha o CDH do Jardim 2. Jardim 2. Jardim 2, eu duvido. Mas não tem como. Não tem como. Eu também achei que não. Você tem que falar com o Gudadá e acabou. Então, eu cheguei nos meus pais e fui perguntar, mas que história é essa, bombar no Jardim 2? Não tem como. Aí você falou, Samuel, você não estava sabendo as cores, o alfabeto também, e não estava sabendo desenhar o que o professor pedia. Caramba. Você estava vegetando. Você era um artista, como é que eu não sabia as cores e desenhar o que o professor pedia? Saca? Você não sabia, velho? É. Então, aí começa um pouco da minha história. Porque eu nasci com déficit no PAC. Vocês sabem o que é isso? O que é isso? O PAC, ele é o Processamento Auditivo Central. Nossa, eu já era que eu achei que era uma empresa. Eu nasci com o Processo. E o Processamento Auditivo Central é isso aqui. Eu estou te falando, você está processando, observando, entendendo, ter reação com isso. Saca? E aí, qual é o meu déficit com isso? Eu perco uma porcentagem disso. Então, você está me explicando alguma coisa nova, principalmente coisa nova, e eu vou perder a base daquilo ali. Saca? O fio da meada do rolê. É, o fio da meada. Então, você começa a contar uma história e tal, tal. Eu já estou viajando, filho. E aí, vem a imperatividade junto, o déficit de atenção junto e pepina tudo. E aí, foi onde que eu bombei. No Jardim 2. Depois, eu bombei no Pré. Estava lá no Ensino Médio quase para bombar de novo. Cheguei nos meus pais e falei assim, não aguento mais, eu não consigo mais, eu não quero mais estudar. Eu lembro direto, chegava em casa triste, chorando, sabe? Falando para os meus pais que eu não nasci para esse negócio, que eu queria viver de qualquer coisa, mas menos estudar. E aí, eu fui fazer supletivo para formar, sabe? Ah, você chegou a parar então mesmo. Fiz supletivo. Não desisti, hein? Supletivo, está valendo. Está valendo. Está louco. E aí, eu fiz supletivo. Quando eu terminei, fiz o supletivo, já era maior de idade, né? Estava no segundo ano, virei para o meu pai e minha mãe e falei assim, ó, agora, quero falar um negócio muito sério. Eu nunca mais vou estudar. Eu não aguento mais. Determinado, você falou. Determinado. E aí, passou alguns anos. Vamos colocar aí dois anos, né? Dois anos. Eu estava estudando para ser pastor. Nossa. Que é assim, na minha cabeça, eu achei que seria muito simples, muito fácil, né? Mas, eu sou teólogo hoje. Então, para você formar e ser teólogo, é uma faculdade normal. E aí, quando Deus colocou isso no meu coração, eu falei, Deus, eu retiro aquela palavra que eu tinha falado de que eu nunca mais eu vou estudar. Porque, se for propósito de Deus, se for missão de Deus, eu quero fazer. E eu vou pagar um preço. Então, a época que eu mais paguei um preço, assim, nessa área de estudo, foi durante o seminário. Mas, antes de você ir para o seminário, você estava conversando comigo, você estava nos Estados Unidos? Isso. E aí, eu lembro quando eu formei, né? No supletivo. Perdão, você estava nos Estados Unidos. É verdade. É o jargão. A gente tem que falar com esse time, por causa de um amigo lá. Estados Unidos. É lá, ó. Eu peguei, peguei? Vai lá. Pegou. Estados Unidos. Um pouco mais anasalado. Estados Unidos. Estados Unidos. Ah, então pronto. Agora é pronto. Só vou falar assim também. Alô, cabão. É o negócio. É nós, cabão. E aí, o que acontece? Formei no supletivo. Meu pai e minha mãe falaram assim, Samuel, mas agora é sério, Samuel. Você tem que saber inglês. O inglês é para o futuro. Você quer ser um grande cara na vida e tal, é inglês. E eu, nossa, o que eu vou fazer agora? Porque inglês, porque eu já tenho esse déficit de atenção e vários outros problemas, de aprendizagem, agora vai vir uma língua nova, vou começar tudo de novo e tal. Já tem no português, imagina no inglês. Já é no português, saca? E aí eu falei, não, beleza, eu vou estudar inglês, só que eu quero ir para a cidade tal, lá em Derfield, Boca Raton, onde eu tenho os meus amigos lá, e lá eu vou. É pior ainda, não é, cara? Fica perto de brasileiro, os amigos eram brasileiros, foi assim, maravilhosa a experiência, mas também, por inglês não foi, saca? Então era para ficar um ano, acabei ficando sete meses e voltei. Eu liguei para os meus pais e falei, não estou aprendendo inglês aqui não, é melhor voltar. Aí eu voltei. Voltei já queimando o meu coração de fazer o seminário pastoral, sabe? Tá, mas peraí, nisso daí, você sempre foi da igreja, sempre o coração no lugar certo. Então, o... Não é, porque o cara vai para os Estados Unidos e volta querendo ser pastor? É, tem alguma coisa, está faltando informação nesse negócio aí. Isso, alguma coisa não fechou. Não está fazendo sentido. O que acontece, vocês conhecem a Igreja Videira? Opa, sim. Do pastor Luísio. Então, desde os quatro anos de idade, eu fui da Igreja Videira, gostei muito. E fui crescendo nesse meio, não foi de uma forma influenciável que eu decidi ser líder, coisa assim do tipo, sempre gostei muito, sabe? E comecei a sentir o seguinte, como Deus transformou muito a minha história, que eu era uma criança, um adolescente muito tímido, eu era um pouco gago, e tinha alguns outros problemas físicos, vou contar um aqui para vocês darem uma rezada. É, vocês conhecem alguém que ficava cagando na roupa até os 15 anos de idade? Que isso! Ah, para com isso. 15? Até os 15. Eu fiquei até os 15 cagando na roupa. Não controlava? Não controlava. Que isso, mano? Aí, agora eu vou te explicar por quê. Loucura, vi, loucura. Eu não queria contar para vocês. O Bruno é quase isso. Mas há meia hora atrás. Quase meia hora atrás. Bateu o tom e veio. Gritando. Gritando. Inclusive, sabe o cheiro que você está falando do encanamento? Não é, não. Eu estava sentindo o cheiro aqui do Tietê. Até os 15, mano. Até os 15. Estou lembrando do C, mano. E por que até os 15? Eu nasci com o meu intestino de adulto. O intestino de adulto é bem maior. Então, o que acontecia? Eu, sendo uma criança, adolescente, a qualquer momento, tipo assim, eu estava aqui, o negócio estava... Queria sair de repente, saca? Porque não controlava. O meu corpo de criança, de adolescente, não aguentava aquela pressão. Tinha um intestino de adulto. Adulto, adulto já avançava. É, um adulto de 70. Só pode. Ancião de dias. Foi assim, na escola, na sala de aula, era uma vergonha, você é louco, mano. Está brincando, na sala de aula. Eu lembro assim, que o meu bolso era assim, ó. Nossa, eu ia me ver trocando de escola, mano. Não, uai. Ixi. Mas rolou, foi o que mais rolou. Então, assim, um bolso aqui do lado direito era uma cueca limpa e no outro bolso era um rolinho de papel, porque vai que você chega no banheiro e não tem, enfim. Porque assim, quando você caga na roupa, é que cagou na roupa, entendeu? É que o negócio sujou tudo. Então... Mano, mas assim, você cresceu a vida inteira isso acontecendo sempre ou... Era frequente toda semana, infelizmente, sabe? Não era assim, a cada vez que você te sentia à vontade já era, ou você conseguia controlar ir para o banheiro? Era muito difícil, saca? Era muito difícil. Você controlar o ponto de conseguir esperar para ir no banheiro? É, isso. Era um delgado ambulante. Que sofrimento, brother. Era um delgado ambulante, praticamente. Mano, que sofrimento louco. Hoje eu falo aqui, para todo mundo escutar, não estou nem aí, mas naquela época... Imagino. Hoje, se a galera, com certeza, alguns vão ver, alguns amigos adolescentes, alguns nem sabiam, né? E outros sabiam porque zoavam e entravam na turma inteira. O professor está fedendo, não sei o quê e tal. Mas em alguns momentos era o seguinte, o trem já começava aqui, o professor tem que ir no banheiro e já ia. Aí ninguém percebeu, era muito rápido, era um peidinho, entendeu? Agora tinha a vez que era tipo assim, na prova, dentro do carro, fazendo uma viagem, nossa, de viagem assim, com os amigos, não sei o quê, era terrível, saca? Os amigos no carro? Não, isso era terrível. Eu nunca ouvi falar disso aí na minha vida. Também não. Eu queria conhecer um cara assim, para falar, pelo menos nós dois soframos nesse mundo com esse trem, né? Mano, você é um peidão e cagando. E aí outra coisa também, eu usei aparelho, sei lá, 8 anos, 7 anos, que meus dentes eram muito para fora. Para você ter noção, os dentes de baixo pegavam no céu da boca e sangrava, o céu da boca sangrava. Rapaz, mas você nasceu torto. Eu tenho foto, depois eu mostro para vocês. Não, eu nasci e rebento. Não, mas você nasceu da vez, cara. Não tem cabimento aí. Você foi atropelado, não nasci. Nasci e rebento demais. O homem nasceu do avesso, mano. E eu achei que o Medina era ruim. Olha lá. Ah, mano, sai fora. Tum! Tum! Então, assim, eu estou contando isso aí. Eu sou muito de boa, assim, com a minha autoestima hoje. Então, eu não uso isso como um vitimismo. Ah, tadinho de mim, que não sei o quê. Não preciso disso hoje. Mas, uns anos atrás, nessa época, eu... Por que eu era tímido e não sou hoje? Porque eu era uma pessoa que tinha baixa autoestima, assim, lá no chão, saca? Ao ponto de qualquer pessoa que chegava na minha frente, eu falava assim, essa pessoa é melhor que eu. Do nada. Do nada. Era dentro de mim. Então, eu chegava nos lugares, eu chegava tímido, já chegava, não queria conversar com as pessoas. Então, eu não fazia amizade. Pra você ter noção, quem aqui não gostava de fazer educação física? Eu. Você não gostava? Ah, é. Por quê? Mas é que o Vona sofria bullying. É verdade. Do bullying também? É verdade. É porque eu era muito ruim. Os caras me xingavam muito, eu não vou jogar porra. E ele é traumatizado até hoje. Não jogo até hoje. Não gosto. Na verdade, não é porque eu tenho medo, é porque eu não gosto mesmo. É, aí virou uma cultura. É, eu não gosto. É trauma. Terapia. O esporte é mó da hora, mano. Então, é mó top. E hoje, uma das maiores ligações que eu tenho hoje com a arte, pelo incrível que pareça, ligação de inspiração e tal, é o esporte. Deus me deu o esporte pra isso. Que legal. Aí, eu vou te contar. Na época do ensino médio, fundamental, que tinha a matéria lá da educação física, eu não ia, levava a testar do médico falando que eu não podia. Por quê? Porque eu tinha vergonha de correr, de fazer um negócio, de estar rindo, de estar feliz, divertindo e jogando um game de competição. Por quê competição? Quem sou eu pra competir com alguém? Quem sou eu pra ganhar de alguém? Então, era assim, eu fui descobrir isso mais pra frente, depois de estudar tanto. Eu já estudei muito sobre psicologia, fiz vários cursos sobre isso. Mas, pra você ver, eu era uma criança muito fechada, muito tímida. Aí, eu lembro da primeira vez que eu descobri o que era a Mônica. Cheguei em casa, eu falei, mãe, o que é a Mônica? Aí, minha mãe, não, como assim? Você não sabe o que é a Mônica? Eu falei, não, não sei, não. Eu não gostava de ver televisão, eu ficava só brincando na rua e tal. Nunca gostou. Aí, minha mãe, por quê? Eu falei, porque na escola os meninos estão me chamando de Mônica. Por causa do dente. Por causa do dente. E tal, foi rolando esse monte de coisas, né? E eu tô te falando isso tudo, porque vocês me perguntaram sobre como que iniciou esse processo de ter decidido entrar no seminário, como que é esse meio espiritual, né? É que você puxou vários balões agora que eu quero falar. Quero falar sobre a questão da timidez, mas pode... Ah, então eu vou fechar aqui agora só pra responder. Então, assim, eu por ter passado por tudo isso, eu questionava muito a Deus. Igual vocês falaram, ah, mas peraí, você não vai ser um cara do lado avesso. O que que é isso? E exatamente... O cara, depois de curar, tá recebendo bullying. É, então assim... Bulli lá de trás. Se as pessoas, lógico, todo mundo via que eu era assim e eu também sentia. Então, eu questionava, falava, Deus, não tem cabimento. E por que que eu nasci desse jeito? Me explica agora. Por que que meu irmão, ele é normal, minha irmã é normal, minha irmã estuda na mesma sala que eu, tira notas bem melhores, eu tiro um, dois, não passa de três, minha irmã, nove, nove e meio e dez, nove, nove e meio e dez, né? Eu lembro quando chegava no carro, meu pai ia e mostra as provas. E aí eu já escondia a prova, meu pai... Aí minha irmã já vinha, não, olha, minha prova, tira aí dez. Aí meu pai, não, eu quero saber dessa prova, não, eu quero saber do Samuel, eu quero ver do Samuel. E aí aquilo ali já era assim... Já traumatizava os dois, né? Já traumatizava. Porque já tirou dez, não, não... Tá nem a moral. Não, minha irmã falava assim, mas peraí, eu com mais orgulho aqui, maior orgulho, tirei dez, meu pai tá cagando pra mim. E cagando era a palavra. Cagando era a palavra. Samuel, não fala essa palavra. Não fala essa palavra. E aí eu sei que Deus começou a falar pra mim, Samuel, fica tranquilo. Eu te criei assim mesmo, normal. E você vai entender lá no futuro. Você vai entender. Eu falei, não, não vou entender, não tem como entender esse negócio. E na minha cabeça, pra ser uma pessoa de sucesso, ter um bom carro, uma boa casa, viajar bem, tem que ter um diploma topíssimo, estudar pra caramba, e esses cursos tradicionais, que tinha na minha cabeça, engenharia, direita, medicina, e por aí vai, né? E como eu não ia conseguir fazer esses cursos, e Deus começou a trabalhar em mim. E Deus começou a curar essas feridas em mim, sabe? Então, foi um tratamento, assim, lógico que foi alguns anos, né? De líderes, pastores, falando comigo nos encontros, nas células, no culto, lendo a Bíblia. E principalmente os meus pais, porque os meus pais me levavam em profissionais, em psiquiatra, em fonodióloga, tive que fazer vários exercícios, psicóloga. Tive acompanhamento três vezes semana com um professor particular, em casa. Então, assim, foi loucura. Então, os meus pais oravam muito por mim também. Então, por eu ter passado por esse processo de, literalmente, dar água pro vinho, eu falei assim, pronto, se eu passei por isso, tanto de gente que deve estar passando por isso também.